E olha, na última entrevista com os candidatos a deputada federal com base eleitoral aqui na região, a gente mostra o bate-papo com a Bipólito do PR. Você escolhe. Olá, candidata. Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, a senhora está na vida política há 22 anos, trabalhando aí nos bastidores. E foi convocada, convidada pelo PR Mulher, para disputar agora as eleições, então, como deputada federal. Apesar de pouco conhecida, como a senhora pretende fazer, então, para conquistar os votos e chegar como deputada? Bem, Carla, gente, como eu não sou tão conhecida e nem tive uma vida pública, a gente está explorando bem as redes sociais, né, esse mundo que é a internet. E, principalmente, levantando a nossa bandeira, que é a bandeira dos transtornos, né, dos transtornos mentais, juntamente com as mães desses grupos, é onde a gente tem alcançado um resultado estupendo dentro da nossa campanha. A senhora disse durante uma entrevista, né, que a princípio a sua candidatura era para cumprir tabela, mas que logo depois isso mudou. Por que mudou e o porquê que a senhora quer ser deputada federal? Bem, essa é uma pergunta que todo mundo tem me feito. Sim, a princípio seria para estar cumprindo a cota, né, só que eu, como mulher, eu não posso aceitar que nós sejamos uma cota. Eu acredito que todo mundo tem o seu potencial e que todos nós temos o direito e o dever de estar mudando esse cenário político. E foi buscando a melhoria para a minha filha, que é a Estela, né, que eu achei que, como deputada, eu poderia estar mudando esse cenário também dos transtornos mentais. Então, como deputada, alavancando a minha campanha como deputada, é onde eu estou procurando a melhoria para todas essas crianças. A senhora falou da sua filha. Entre as suas propostas de campanha, né, a senhora defende a bandeira das crianças com transtornos mentais. Se eleita, então, o que a senhora pretende fazer? O que falta no município, né, no governo, para que essas crianças sejam bem aceitas e tenham uma educação de qualidade na rede pública? Bem, Carla, esse universo dos transtornos, né, dessas doenças mentais, desses transtornos mentais, ele é muito carente de tudo. Tanto na área da educação, quanto na área da saúde, dos direitos da família também, né, as mães têm direitos e não sabem. Nós precisamos de informações, nós precisamos da verdadeira inclusão dessas crianças dentro da escola, porque se fala muito de inclusão, Carla, mas, porém, não se realiza a inclusão com crianças com transtorno. E dentro da saúde também, nós temos um diagnóstico muito incerto de todos esses transtornos, que são muitos, porém, se conseguem facilmente na rede particular. Então, a gente precisa, sim, estar levando os mesmos benefícios que nós temos na rede particular, tanto de educação, quanto de saúde, para a rede pública, que é a maioria dessas crianças. E dentro dessa sua proposta também está a capacitação para os professores, né, porque não adianta ter estrutura, mas o professor também não ser capacitado. O professor não ser capacitado, não saber lidar com essas crianças, porque muitas vezes nem a família sabe lidar com essas crianças, né, nem quem convive com ela, muito menos um professor com muitas crianças dentro da sala de aula, e uma transtornada se torna muito difícil dia a dia, tanto para as crianças quanto para o professor também. Agora, a senhora fala que está trabalhando bastante, né, está fazendo bastante campanha, mas a senhora recebeu 35 mil reais do partido. E o candidato Luiz Mota, que também é do mesmo partido que a senhora, 1 milhão e 400 mil reais. É uma diferença muito grande. Como fazer campanha, então, com pouco recurso? É, foi o que eu te falei. A gente está buscando muito as redes sociais, né, que é um recurso muito vantajoso para quem não tem recurso como eu, e buscando as amizades e realmente falando a verdade. Porque eu acho que é o que está faltando hoje em dia nas campanhas, né, principalmente nessa campanha agora de 2018, o eleitor busca a verdade. Então, é isso que a gente tem feito, buscar mesmo as amizades, buscar as pessoas para que elas sejam voluntárias na nossa campanha. É importante ter isso, né, porque só com esse valor que vem do partido é muito pouco, né? Muito pouco. E é fácil você fazer campanha com 1 milhão e 400 mil, né? Isso não seria uma campanha, vamos dizer assim, 100% limpa, né? Mas, como eu disse, nesses 22 anos eu aprendi a como não ser política e não fazer campanha, né? Por isso que eu estou levando a minha campanha de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já fiz até hoje para outros políticos. Agora, se eleita, o que a senhora pretende também trazer para a região em outras áreas, né? A senhora defende muito essa questão dos transtornos mentais, mas o que mais a região está deficiente e precisa aqui para a região? Aqui na região eu tenho seis filhos, como todos sabem, tenho todas as idades, desde já passando para a fase adulta até bebê, Porém, eu penso muito no futuro deles e eu acredito que a nossa região seja potencial para estar acolhendo uma faculdade federal, que nós não temos. A duplicação da Assis Chateaubriand, a de Guapiaçu até Barretos, que é um, assim, eu perdi uma pessoa muito querida nessa rodovia e eu acredito que seja crucial essa duplicação, a reabertura do Hospital de Queimados, junto com o meu grande amigo Dr. Valdinei, que ele já foi diretor, São José do Rio Preto é um polo, né, de saúde e não tem esse hospital, já teve até então, agora não tem. E também muitos outros projetos, como redução de impostos para os MEIs, né, que eu somei, então a gente sabe como que é difícil a gente ter uma carga tributária muito grande e muitas outras coisas. Ah, a duplicação também, a realização da terceira faixa da Washington, que já tem o projeto, que já foi colocado, então vou estar cobrando, tirar do papel para a gente fazer, porque virou uma avenida, né, a nossa Washington Luiz de Cedral até Mirassol, para a gente estar tirando do papel também esse grande projeto aí da Washington. Candidata, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima, viu? Obrigada, eu quero te agradeço, até uma próxima, com certeza. Olha só, pessoal, os candidatos Reinaldo de Oliveira Coelho e Paula Taciana Teodoro, ambos do MDB, confirmaram presença, mas não apareceram para gravar e também não justificaram a ausência. Viu uma parecida de Almeida do PRB, Eugênio José Zuliane do DEM e Fausto Pinato do PP, não responderam aos nossos convites por e-mail e nem por telefone. Por fim, Roberto Delfino da Silva do MDB e Flávio Gomes do PSB alegaram não ter disponibilidade na agenda para a gravação. Todas as reportagens, todas as nossas entrevistas estão no nosso portal de notícias, é só acessar sbtinterior.com.